Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou vos mostrar um sísio que é tipo abismal, eu vou só dar aqui uma rotação para vocês verem, ter assim mais ou menos uma ideia de onde é que eu estou, este rio que está aqui é um canal, é o Berkshire and Wiltshire canal e ele está completamente congelado e eu já vos vou mostrar um clipe mais à frente, deu a tipo a mandar um pau e tipo a cutucar e não dá para partir o gelo, ele está mesmo mesmo muito congelado. Estão neste momento menos 4 graus, portanto estão 4 graus negativos, está mesmo muito frio e este sítio é assim tipo um pedaço de paraíso e opa, sério, eu acho que vocês vão gostar e não percam nada. Isto é digamos que mais um episódio do Country File, porque aqui eles em Inglaterra têm um programa na BBC, que é o Country File em que aparecem sempre pessoas, em que vão fazer walks, vão mostrar assim estas reservas naturais e digamos que é algo assim inspirado nesse tema, bora lá então. Música 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 Não, não está bom, está bom bebê. Espera aí. Olha, anda cá a ver. Olha, estás a ver? Já está agora da espessura. Já está agora da espessura. Uau! Que fogo! Uau! É muito grosso, espera aí. Uau! Olha. Não sei. Isto digamos, olha, isto é um dedo meu. Uau! Isto aguenta com um animal em cima. Como um cisne. Agora, manda assim a slides. É a slide, dá lá. Ih, fica muito fixe, Marisa. Fica altamente. Então, hoje amanheceu com muito no veleiro. E estão 4 graus negativos. Mas pronto, não está a vento. Está um bom dia para fazer aqui o nosso volk. E deslumbrar esta natureza ao nosso volk. Tchau. E aí Mano, não querias parar aí? É com caraças! Olha o fristo! Filma amor! Estou a filmar! Isto é pesado! Estão enormes! Olha para isto! Olha que cena! Olha a cor do gelo! É para este cristal? Olha que cena! Este é o exemplo do gelo, da espessura do gelo que está aqui no canal. Isto são mais do que dois dedos meus. É mesmo tipo, eu não sei quantos graus é que devem ter estado aqui para isto ter ficado assim. Uns oito negativos? Uns oito negativos, tipo. Imagina, agora eu vou mandar! Estás pronto? Um, dois, três! Amor, eu não tive muito sucesso! Vou tentar outra vez! Olha este! Tu já viste ter aqui as ervinhas? Congeladas! E os pauzinhos! É! Bora? Bora! Um, dois, três! Uau! Agora para a mulher! Olha! Estás a ver ali os troncos? É! Eles não boiam! Eles são tipo, ali, pousados em cima da água! De gelo! Tem estado muito frio nos últimos dias e tem estado vários dias consecutivos, não é? Uhum! Com temperaturas negativas, principalmente as noites têm sido muito agrestes! O que já me calei! Espera aí, deixa ver o comboio aqui! Tchau, tchau! Fátira aí! Fátira aí Pai fátira! Gorda! Esse nome naₓ Fátira aí Fátira aí Gorda Gobert Se inscreva no canal. 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 E só lá mais para a frente é que ele continuava em direcção a Swindon. Swindon fica para o lado de lá. Só que agora eles vão fazer as obras, entre aspas, porque eles querem ligar o canal para não haver esta interrupção. Só que aquilo que se passava era que aqui esta interrupção, isto são campos agrícolas. São pessoas privadas, não é? São campos privados. Então, não sei, eles já devem ter feito as negociações e então acho que eles vão começar a ligação do canal. Depois a partir daí já dá para vir daqui de Royal Luton Basset até Swindon a pé. Porque vão haver estes estrelos. E foi negociações e 10 milhões de libras. Pronto. Não. É tudo boa vontade. É. 10 milhões de libras da lutaria. Foi tudo muito boa vontade. Então, este é o canal antigo. Eu estava aqui fazendo portanto se as pessoas taparam para fazerem então os terrenos agrícolas. e foi assim que o reino foi fechado. Mas que agora eles vão então abrir isto tudo, limpar isto tudo. E a água vai começar a correr outra vez em direção a Swindon. Estão a ver aqueles casos ali ao fundo? É ali que eu vivo. Parece que não, mas nós ainda temos um grande caminho até lá. Principalmente em lama porque agora o gel começou a derreter. E digamos que isto está assim um bocado lamacente. Um bom bom. Um bom bom. Um bom bomOOl. Um bom 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 e salários para a một甩 m£ Bó m£. E aí, peraí, não venhas, não venhas, não venhas, não venhas, não venhas, não venhas, vai para trás, para trás. Consegues vira-te ao contrário, vira ao contrário, amor, não venhas, não venhas, não vale a pena, mas dom, vai ao trás, um bocadinho, foi um bocadinho, e aí, o amor, estou cheio de merda, e já está a filmar. E aí, o amor, olha como é que eu tenho os meus ténis, que é para mostrar à minha mãe, olha os meus ténis. Vem, botinha, anda lá, bebê, aí para o jungle. Olha, mãe, tens de me mandar uns ténis novos. Mete a mão à frente, irmão. Não vejo que isto aqui está à minha altura, porque é que tens de tomar as chamas? Não dá para mim. Não dá para mim. Vamos falar aqui do dedo, de quem é que eu ouvi na nossa viagem, filho do cão do rival, está tudo congelado ainda, e ainda bem, porque agora já podemos ir para casa. Eu estou completamente traumatizada, porque atolei-me em lama. E sobreviveste? E fiquei com uns 5kg em cada pé, de lama, agarrado, e depois vinha folhas, vinha tudo atrás, e depois vinha tudo a colar, e então pronto. Então bora, buga. Olha, no próximo vídeo de compra vou mostrar umas galochas, de certeza. Pronto, aqui, opa, epa, não podemos ir por aqui. Não, porque a gente espalha-se. Prontos, agora não temos como agressar a casa. Anda, anda por aqui. Aquele ali está bem mal. Porra. Temos que ir. Ia bem, isto está mesmo horrível. Ia bem. Não sei que assim enfrenta-me. O que é? Se a gente escapar esta, já escapou. Oh, não. Oh, não. Olha que eu não quero ir chorar ali. Olha, se a gente sume, acho que ia ir ali para o Rio. E partir o gelo, a gente pode enviar lá para o You've Been Friends. São 250 libras por cada vida que a gente envia. Na boa, é? Na boinha mesmo. O Pedro lá dentro. E a nariz a agressar-se. Não. Isto está a patinar. Estava. Olhem. Já andamos a esgrabatar mais um bocadão. Olha para isto. Um belo exemplar aqui de um... Como é que se chama? Um bloco de gelo. Pronto. Um bloco de gelo. Acho que isto é a máquina da mão. Posso mandar a mão? Está lindo, está lindo. Não. Vira aí para o sol. Vira aí para o sol para se ver. Uau. Vou tirar uma fotografia, amor. Espera aí. Oh, amor. Yeah, está bom. Yeah, eu sei, eu sei. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem então ver mais vídeos deste género, assim, do walking, de mostrar-vos aqui os recantos da Inglaterra. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deem aí muitos likes aqui, porque se eu tiver mesmo muitos likes, eu de certeza vou gravar o próximo vídeo muito em breve. E vamos então terminar em beleza aqui a mandar este bocadão, este iceberg, aqui ao canal, ok? Bora lá. Vamos ver o que é que isto vai dar. E um, dois, três. Like.